Gente, eu fiz um caminho no meu jardim e teve bastante gente que perguntou como que eu fiz as pedras. E hoje eu vou fazer o vídeo mostrando pra vocês. Então, aqui ó, a minha medida de areia, gente, areia é grossa, você pode ver, ó, tá cheia de pedrinha, ó. Como no meu lugar, gente, aqui que eu coloquei minhas pedrinhas, não vai passar carro, não vou passar carriola pesada. Só a gente a pé, então eu não coloquei pedra, mas vocês colocam brita, aquela brita fininha, acho que é pedrisco que fala, não sei, aquela pedra bem fininha. Aí vocês compram e colocam, se vocês for passar peso em cima. Aqui no meu jardim não vai passar peso, então não tem necessidade de eu colocar. Aqui, ó, eu coloquei um baldinho desse de areia grossa, ó, e vou colocar menos de meio de cimento, tá? Vou misturar esse cimento com essa areia grossa. Opa! Misturar bem misturadinho. O cimento, gente, mais ou menos aqui, ó, viu? Não cheio, viu? Menos de meio, eu criei. É aqui assim, bico pra baixo. Meu cimento já tá ficando um pouquinho velho, ó, tá endurecendo já, ó, virando pedrinha, tá? Mas pra fazer esse trabalho, não tem nada a ver, não. E a água, eu vou dosando. Vou colocando uns pouquinho. Porque essa massa, gente, não pode ficar aquela massa muito escorrendo. Porque assim, o meu marido fez, já foi fazendo as pedrinhas e tirando, pra fazer bastante no mesmo dia. Porque eu precisava de bastante pedrinha, então eu já fui fazendo e tirando. Então tem que ver um ponto aqui da massa e eu vou mostrar pra vocês. Já eu volto. Gente, ó, a massa, ó, o ponto é esse aqui, ó, tá? Mais um pouquinho pra seco do que pra manto molhado. Se você quiser fazer as pedrinhas e tirar a forma no mesmo dia, tem que ser assim, ó, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês a minha forma. Aqui, gente, tá a minha forma, tá? Ela tem 8,5 de altura e 30 de largura, tá? Agora, e corta, viu, ó? Aí eu serrei, peguei a serrinha, ó. Serrei. Agora que eu ponho a massa, eu só abri assim e levantar. Mas, quando eu ponho a massa, abre. Então, o que que eu faço? Eu arrumo a tira. A tira qualquer, uma borracha que vocês quiserem. Aí eu vou amarrar aqui a minha. Ó. Amarra aqui. Calma. Amarra bem amarradinho, porque na que eu ponho a massa, ela abre. Ó. Amarra bem amarradinho. Aí vocês pensam, ai, que trabalho, vou comprar. Compra não, gente, dá pra fazer. Ó. Não precisa untar, viu? Porque ela tá aberta e você vai tirar. E esse pedacinho de pau, ou alguma coisa que vocês acham vidro, é pra vocês pôr na massa, vocês compactarem ela aqui, ó. Bem batidinha, ó. Tá? Então, vamos começar. Não precisa usar a luba, que eu não vou ter contato com oimento, tanto. Gente, ela não vai, no meu caminho, eu não fiz ela cheia até em cima. Eu deixei uma bordinha de um dedo, um dedinho assim pra baixo, pra cima. Falei errado. Agora, vou colocar a camada, vou bater pra vocês verem. Mais um pouco. Aí, ó, vai fazendo assim, ó. Pra ficar bem firminha. Gente, deixa uma beleza no jardim. Protege os pés do orvalho, da grama molhada, da chuva também, ó. Pode ver que não tá escorrendo a minha massa. Colocar aqui. Eu tô fazendo a linha aqui no ar livre, porque não tem como, não tem jeito de chuva, não tem como fazer lá dentro. Mas, se vê aí nos seus lugares e não vai chover, faz e protege, viu? Porque não pode tomar chuva aqui, não. Isso aqui eu só vou tirar depois de dois dias. Até mais, viu? Eu vou clima aí de onde vocês moram. A minha areia é grossa, tá debaixo de uma árvore. Então, tem bastante cisquinho nela, folhinho. Então, tem que ir tirando. Tudo. Aí, vocês vão fazer uma massa de acordo com o tanto de pedra que vocês querem. Eu fiz aqui nessa maceira, mas o meu marido fez uma caminhola. Fez bastante massa. E tem que fazer umas duas, três vezes. Isso aqui é só pra vocês terem noção como que é, como que eu fiz essas pedrinhas, tá? Mas, e areia grossa, com areia fina, pra passar a gente a pé em cima, eu creio que não dá certo, viu? Faça com areia grossa. Agora, dá mais uma batidinha. Faz ela no lugar reto, gente, tá? Nossas pedrinhas, em vez de ficar certinha, vai ficar assim, ou assim. Então, depois não dá certo. Lica bem alisadinho. Agora, eu vou ali dentro, pegar aqui, eu esqueci de trazer, pegar uma pecinha que meu marido tem, que ela alisa em cima aqui, assim, tá? Eu vou buscar, já eu volto. Aqui, gente, isso aqui é uma ferramentinha de pedreira, ó. Eu não sei como que chama isso daqui, não. Mas, isso aqui é só pra alisar, ó. Ó, vai fazendo assim, ó. Porque com a colher não dá certo. Ó. Ó, fica lisinho, tá? Aí, vocês pegam aquele mesmo pauzinho que eu tava socando e vai dando umas batidinhas de lado, ó. Pra não ficar muita bolha. Ó, pra vocês vejam. Quase não sai o água, ó. Porque a massa tem que ficar mais pra seca. Aí, vocês esperam um tempinho, assim, uns 5, 6 minutinhos, até 10 minutinhos. Aí, você desamarra a tirinha, abre o arco e é pra cima e tira. Aí, vai fazendo várias pedrinhas. Aí, vocês vão ver como que rende. Uma forma só dá pra fazer várias. Aqui, gente, ó. Eu já tirei a cordinha. E, quando vocês forem tirar, espera endurecer bem a massa pra depois vocês tirarem, tá? Aí, vocês vão abrir, ó. Tá? Ó. E ele pra cima. Mas, espera mais um pouquinho. Dá pra vocês forram um plástico bem comprido, se vocês quiserem bastante. Faz no chão, em algum lugar. Porque, como é que é só pra mostrar pra vocês, eu fiz na mesa. Mas, as minhas, quando o meu marido fez, nós fizemos no chão. Aí, deu super certo. Aí, quando vocês acabam com a forma, lava bem lavadinha. Eu não untei a forma, porque não precisou. Mas, se vocês acharem que precisa untar, passa um óleo velho, um óleo usado nela, pra vocês fazerem isso daqui. Mas, eu creio que não tem necessidade, porque ela é cortada aqui. Aqui, gente, ó. A minha ficou dessa grossura aqui. Eu não enchi a forma até em cima. Mas, se vocês quiserem as mais grossas, podem encher a forma até em cima, que vai ficar bom também. Ó, pode ver. A minha ficou três dedos, ó. Pra mim, tá bom o suficiente, porque eu quero. Então, gente, o vídeo era esse. Vou mostrar pra vocês, né? Sobre como eu fiz as minhas pedras do meu jardim. Espero que vocês gostem. Comenta aí. Deixe o seu joinha. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. Me siga lá também no Instagram. Tô sempre postando alguma coisinha aqui do sítio, tá? E fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri